A Esther está perguntando se uma flor confeccionada em porcelana fria fica tão realista quanto uma flor em açúcar. Fica sim, Esther, fica sim. A flor de porcelana, inclusive, ela tem mais flexibilidade e mais durabilidade. Você consegue abrir ela bem fininha. As marcas hoje de porcelana fria estão com muita qualidade. Então a gente consegue aí, deixa eu botar para o lado de cá, a gente consegue aí deixar ela bem fininha, bem realista. E na hora de pintar, de fazer esse acabamento, a gente usa também os corantes comestíveis. Então, para quem já trabalha com a parte de açúcar, facilita bastante porque a gente usa o mesmo material. E na hora de pintar, de fazer esse acabamento, a gente usa também os corantes comestíveis. E aí